Recentemente eu trouxe diversos jogos que eu tava com muita vontade de jogar ou rejogar. Sendo um deles o Resident Evil 2, que além de fazer parte da minha série favorita, é um dos melhores jogos dela também. Então, pra dar atenção a outra franquia que eu gosto bastante, apesar de eu não ter tido tanto contato assim com ela, finalmente chegou o momento de eu platinar o Silent Hill 2. Assim como o Star Wars que eu fiz semana passada, eu tava devendo essa aqui há um tempo já. Eu cheguei a jogar quando eu era menor, mas eu nunca cheguei a completar ele de fato. Mas, como eu já disse aqui algumas vezes, o remake dele é um dos jogos que eu tô mais esperando sair, junto com o Spark Zero. Normalmente eu começaria pelo primeiro jogo, né? Pra quem não sabe, eu até fiz uma série dele há um tempo atrás aqui no canal. Só que, infelizmente, ele não possui uma versão mais atualizada. Ou seja, ele também não tem troféus. Mas eu ainda poderia fazer uma platina pelo Retro Achievement com ele. Então, caso você queira isso, deixa teu like, comenta tua opinião e se inscreve aqui no canal também, cara. Assim, quando os vídeos saírem, tu não perde nada. Inclusive esses lançamentos aí que eu comentei. Fora que agora só faltam 15k pra gente chegar na platina do Dark Souls 3. Mas, enfim, como de costume, nesse início aqui eu aviso que isso aqui não é um guia. É só eu falando um pouco da minha experiência com o jogo e a platina dele. E terão os spoilers da história. Então, fica o aviso aí e bora lá. Bom, tudo começa com o James recebendo uma carta de sua esposa Mary. Dizendo que ela estaria esperando por ele no lugar especial deles. Que, no caso, era Silent Hill. A parada que a Mary havia morrido há três anos já. Só que nessa expectativa de que ela tava viva e, pra ver ela outra vez, ele se dirige até lá. E chega o momento que eu preciso ir a pé pra acessar a cidade. Então, eu vou seguindo por uma estradinha. Eventualmente, eu entro num cemitério. E nele, eu encontro uma mulher chamada Angela, que tava tentando achar a mãe dela. Por eu estar perdido, eu pergunto o caminho até Silent Hill. E assim que eu faço isso, ela me diz pra ficar longe da cidade. Já que ela é bastante perigosa. Mesmo com esse aviso aí, o objetivo do James fez ele continuar. E com o tempo, eu finalmente chego na cidade. A neblina nela é tão densa que é bem difícil até de enxergar pra onde eu tô indo. Mas, em um momento, pareceu que eu vi alguém andando. Então, eu fui atrás. E, dessa forma, eu conheci o primeiro inimigo do jogo. Assim que eu lido com ele, eu entendo o que a Angela falou. A cidade tava abarrotada dessas coisas. Pelo menos, é tranquilo de desviar delas, já que as ruas são bem espaçosas. Bom, o caminho que eu precisava ir tava meio indefinido ainda. Isso até eu achar uma nota em um bar marcando um beco da cidade. Indo até esse beco, eu acho uma chave pra um portão de um prédio de apartamentos em uma rua aqui perto. Então, com ela em mãos, eu fui até lá. Ao contrário das ruas, os corredores dos apartamentos aqui são extremamente apertados. E, além disso, é escuro pra um caralho. Na tela que eu jogo aqui, eu não tava conseguindo ver nada, velho. Isso mesmo achando a lanterna, eventualmente. Fora ela, eu também acho uma pistola e uma chave do outro lado de uma grade. Como dava pra alcançar, eu passo o braço por essa grade. Mas uma menininha simplesmente tira ela do meu alcance. Foi na sacanagem mesmo. Então, isso aí fez eu ter que resolver alguns puzzles pra passar pelo outro lado do prédio. Vendo umas coisas bem bizarras pelo caminho. É simplesmente bizarro isso aí, velho. E não dá pra ver nada, né? Mas, enfim. Bom, eu acabei encontrando uma chave que dava pro pátio interno do prédio. E nele, além de eu achar alguns itens que eu precisaria mais pra frente, eu também tenho acesso ao outro bloco do complexo. Por aqui, eu encontro mais uma pessoa em teoria normal. O nome dele era Ed e o bicho tava passando mal. Além de falar algumas coisas sem sentido. Por conta disso, eu deixo ele meio de lado por enquanto e continuo indo atrás do que eu precisava. Que, no caso, eram algumas moedas e aquela chave que a menina tinha chutado. Essa chave aí abre a saída de incêndio. Mas, ao invés de uma escada, a porta dá direto pra uma passagem pro outro edifício. E quem tava por esses lados aqui também era a Ângela. Deu pra perceber que ela tava um pouquinho diferente da primeira vez que eu encontrei com ela. Tendo algumas intenções bem merdas, assim. Felizmente, conversando, eu consigo convencer ela a me dar a faca. Eu não vou entrar em detalhes da história dos personagens aqui, mas, cara, é muito interessante de ver depois. E a dela, inclusive, é pesadíssima, cara. Enfim, nessa sala dela aqui, eu também achei a última das moedas que eu precisava. Então, com as três em mãos, eu fui fazer o puzzle. O jeito que ele tava escrito tava me bugando um pouquinho, cara. Mas, no final, deu tudo certo. Tá, pode ser aqui, ó. Farthest from them. Então, eu acho que os dois são juntos. Porque tá juntando os dois ali naquela frase. Que merda. Não! Caralho! Porra! Imagina daí dar certo. Eu literalmente ia colocar do outro lado, cara. Comigo é assim, cara. Tentando acertar, não vai errando dar certo. Enfim, fazendo o puzzle, eu consigo entrar em um apartamento específico que me deu uma chave de acesso à escadaria que me levaria pra fora daqui. Com um último obstáculo antes disso. Cara, o Sane de Rio 2 é muito... Tá, eu preciso levar ele pra... Água. Pera aí. Eu tenho bastante munição. Eu guardei pra essa parte, irmão. Então, a gente vai de longe. Vai, James. Mira, seu porra. Tô falando que o R2 tá... Tá estranho. Carrega essa hora não, irmão. Tá doido? Foi. Acabou! Otário! Saindo do prédio, realmente, chegamos no Rosewater Park. Local que era especial pro James e que ele tinha esperança de encontrar a Mary. Só que ao invés dela, encontramos outra mulher bem parecida com a Mary, inclusive, chamada Maria. O James fica confuso e ela vem com umas conversas bem estranhas também. Questionando algumas coisas e praticamente se jogando nele. Enfim, ela passa a acompanhar a gente. E já que a Mary não tava aqui no parque, ficamos com o objetivo de chegar até o hotel agora. Que era o local que eles ficavam. Mas, antes de seguir com isso, passando por um boliche ali, eu acho tanto o Eddie quanto aquela menina de antes. Escutando um pouco a conversa dos outros, ela questiona o porquê da polícia estar atrás dele enquanto eu simplesmente xinga o bicho. Só que é assim que a gente chega perto e ela vaza. O Eddie não tá nem aí, ele simplesmente aceita. Pelo menos ele me diz que ela se chama Laura. A Maria acaba vendo ela também. Então, junto com ela, vamos atrás da Laura. E que bom que ela veio junto, cara. Ela consegue resolver algumas coisas pelo caminho. Mas então, eu passo por um barzinho com uma música bem daorinha ali até eu ver que a Laura entrou no hospital. Entrando junto, eu vou explorando bastante e tentando achar ela. Lidando com as famosas enfermeiras que dão aquela agonia do cão. É foda mesmo, velho. Chega um momento em que a Maria fica em um dos quartos por se sentir cansada, simplesmente. E é justamente nesse quarto que eu acho uma chave de acesso ao telhado. Eu peguei mais alguma coisa que eu não tô lembrado? Ah, tem uma porta aqui. Ele me arregaça, cara. Mas com isso aí, eu consegui andar por uma parte inexplorada do segundo andar. O que me deu a última das senhas de um puzzle e também a chave do elevador. Então, usando ele pra ir até o primeiro andar agora, eu consigo explorar por aqui. E nisso, eu consegui achar a Laura em um deles. Anteriormente, ela disse conhecer a Mary. E que ela virou amiga dela durante a estadia do hospital ano passado. O James grita, dizendo que ela é mentirosa, né? Afinal, a Mary morreu supostamente há três anos atrás. Ela fica meio irritada, mas o James já se desculpa. Enfim, eu consigo convencer ela a sair e vir comigo finalmente. Só que no meio desse caminho aí, ela disse ter esquecido uma carta da Mary. Óbvio que eu vou atrás disso. Só que era uma trollagem dela novamente. E ela me prende em uma sala com um inimigo diferente. Tá, acho que aqui eu vou usar a arma, tá? Aqui é muito pequeno pra... Lão de pistolinho mesmo. Roda vai ser essa câmera, velho. Você pode mirar... Ah, eu tô apertando o botão errado. Acho que um já morreu, inclusive. É, mas não é muito complicado de bizar, coisa. Peraí, porra. Morreu? Morreu, mas tem mais um. Acabou. E? Where's the ladder? Catou o meu primeiro troféu finalmente, caralho. É, derrote o Fresh Lips, que é o nome do monstro, hein? Conseguindo sair dessa sala, já dá pra perceber por uma das portas aqui do hospital que eu tava no mundo paralelo. Então, diversas salas agora não estavam mudadas também. Nem a Maria tava na sala que eu tinha deixado ela. Mas assim que eu chego no porão, ela reaparece. E conseguindo resolver as coisas junto com ela, conseguimos chegar no caminho pra fora do hospital. Não fica muito claro pra vocês... Não, né? Tá de boa. Esse corredor! É aqui! Maria! Tá ali ele, porra. Ela vai morrer. É, não teve jeito. Cabeça de pirâmide arregaçou ela. Isso deixou o James bem abalado, pra falar a verdade. Mas ele precisava continuar. Achando o mapa pelo hospital, eu encontrei uma anotação de um paciente. Dizendo que ele escondeu uma chave pro prédio histórico da cidade lá no parque. Então eu vou atrás disso aí. Pra chegar lá, eu precisaria novamente passar pelas ruas. E pra falar a verdade, praticamente dá a volta na cidade agora de noite. Aí, pegando a chave que eu precisava, andando mais um monte, eu chego na sociedade histórica. E aqui, tava na mesma situação anormal do hospital, cara. Logo no início, eu ando por uma descida infinita e desço por diversos buracos no chão mesmo. Eventualmente, chegando em uma prisão. Do nada mesmo. Aqui, eu encontro o Eddie também. E assim como a Angela antes, ele tava bem diferente de como a gente conheceu. Ele assume que matou uma pessoa aqui. E o pior é que ele disse que não foi nada demais. A pessoa olhou estranho pra ele, então foi merecido. E aqui, já começamos a entender que não é a primeira vez que isso acontece e nem que a gente viu ele fazer isso. Enfim, eu faço diversas coisas pra liberar o caminho que a gente precisava, como sempre. Por aqui, não tem nada demais, sinceramente. Mas foi o local que eu finalmente peguei o rifle. E com ele, veio o troféu de pegar mais de 150 itens durante o playthrough. Como eu falei, essa parte aqui é meio inútil, mas é até que legalzinha. A ambientação é legal e tudo mais. Mas a próxima chega a ser chata, cara. É uma sequência de labirintos cheio de caminho igual. Chegando no final de um deles, pelo menos teve uma surpresa. A Maria parece viva do nada, presa em uma cela. O James fica sem entender nada, mano. E ela faz como se não tivesse acontecido nada também. Dizendo algumas coisas como se ela fosse a Mary, inclusive. Novamente, mexendo com a cabeça do James e os desejos dele. Eu volto pro labirinto pra tentar achar um outro caminho pra que desse na saída da cela dela. E enquanto eu ia por esse caminho aí, eu acabei escutando a Angela. Tá, eu tenho doze, bastante doze. Tá tudo tranquilo. Tinha save ele atrás, mas já tá tudo tranquilo, irmão. Ó, tem até health drink aqui, ó. Já era. Tome. Tome. Mais um. Não. Morreu? Morreu. Childhood trauma. Catamos mais um troféu aí, mano. Você está bem? Você está bem? Caralho. Bom, assim que eu ajudo ela, eu já consigo chegar onde a Maria estava. Só pra encontrar ela morta mais uma vez. E falando em morte, um pouco mais pra frente encontramos o Eri com mais uma pilha de corpos. O James fica indignado com o que ele estava fazendo, chamando ele até de maluco. E isso já foi o suficiente pra eu virar o próximo alvo dele. Eri, infelizmente, tu não é um burro, tá? Eu não sei se tem como salvar ele e tal. Eu vou matar. Fora-se. Se duvidar, tem como salvar. Pô, é um tiro de cada? Falou, otário. Seria otário. Câmera, você não vai me ajudar, né? Eu sei que não. Otário. Não. Você vai bater só? Não vai se fuder. Que coisa que tá? Caralho, ele dá muito dano. Foda-se. Mas não dá tempo, ó. O James fica nessa putaria aí. Acho que rifle dá mais dano, né? Morreu. Assim que essa luta acaba, também conseguimos finalmente atravessar a construção e chegar no cais. Então, pegando um barco, passamos pelo lago pra chegar no hotel de uma vez por todas. E aqui, finalmente, descobriu o que realmente aconteceu com a Mary. Essa fita é braba. Você tá tapando de novo? Vamos lá. Eu não sei porquê, mas eu só adoro isso aqui. É tão paz. Você sabe o que eu ouviu? Essa toda área era um lugar sagrado. Eu acho que eu posso ver porquê. É muito ruim, nós temos que ir embora. Por favor, promete que você me levará de novo, James. Não, 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 não. Não, 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 não. Com isso aí, nos encaminhamos pro final do jogo. O mapa passa a refletir a loucura que já tá a cabeça do James. Até as portas passam a me levar pra uns lugares totalmente diferentes. Nessa maluquice aí toda, encontramos a Angela pela última vez. Melancólica como sempre, mas dessa vez parecendo pelo menos um pouco mais lúcida. Mostrando mais ainda que a família dela não prestava e que o resultado disso foi bem devastador pra ela. Como eu falei, eu não me aprofundei tanto na história dos personagens nem significados e simbologias deles aqui, mas mano, é interessantíssimo, de verdade. Enfim, passando por mais algumas salas eu me encontro com a Maria de novo. E mais uma vez o Pirâmide Head passa a faca nela. Só que dessa vez foram dois deles e o próximo era eu. Eu vou começar de pistola porque dá pra andar melhor com ela, tá? E eu tenho bala pra caralho. Eu vou nessa premissa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ele não acerta direito também, né? A doze é foda, véi. Peraí. A doze é foda porque é muito lenta. Puta, que pariu. Um tá lentão já. Ah, ele sentiu ali, hein? Foi, ó. Foi? Acho que foi. Bicho! Derrote o Pirâmide Head, finalmente, né? Depois do jogo inteiro, tá aí. Tá na final já, bem no finalzinho. O que você quer, James? Eu, uh, eu trouxe algumas flores. Flores? Eu não quero nenhuma floresta. Só para casa já. Mary, o que você está dizendo? Olha, eu sou desgustante. Eu não desergo flores. Entre a doença e os drogas. Você parece um monstro. O que você está olhando? O que você está olhando aqui? O que você está olhando? O que você está olhando? Não tem nenhum. Eu vou estar morto soon, anyway. Maybe hoje. Maybe amanhã. It would be easier if they'd just kill me. Mas eu acho que o hospital está fazendo uma boa profitada. Eles queriam me manter. Eles queriam me manter. Você ainda está aqui? Eu disse que irá. Você está aqui? Não vem. Não vem. Eu vou voltar, então. Espera. Por favor, não vá. Estou comigo. Não deixe-me alone. Eu não me disse o que eu disse. Por favor, James. Diga-me que eu vou estar bem. Diga-me que eu não vou morrer. Ajuda-me. Diga-me que eu estou. Quando eu era criança eu não ia dormir por uma semana, tá? Eu sei que tem um jeito de bugar ela, mas eu não vou fazer, se não me engano é na cama ali. O rifle é bem forte né, então vamos ver o que eu tô, ai 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 filha da puta, não eu não vi que tava, aí foi. E say goodbye, troféuzinho ai do final acho, já vejo que que é. Mary? Cough, 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 Me desculpe. Eu disse que eu queria morrer, James. Eu queria o dor acabar. É por isso que eu fiz, amor. Eu simplesmente não consegui assistir você sofrer. Não, isso não é verdade. Você também disse que você não queria morrer. Mary. A verdade é que eu te odeio. Eu queria que você saia do caminho. Eu queria minha vida de volta. James... Se isso fosse verdade, então por que você parece tão triste? que você pense... Eu acho que eu estou desculpando. Eu tinha medo. O que você faz? Eu quero lá, eu quero mais, por que você faça isso. Vamos lá, eu quero mais. Eu quero mais dizer que você se pode fazer. Pessoal, não importa o seu coração. E aí, a primeira fala do jogo lá, né? Foda, né? É triste a história, velho. Não, tipo, sem sacanagem, eu tô meio... Bad vibes. Não, eu não vou chorar. Não é tanto assim. Eu me sinto tão patente e foda aqui, esperando por você. Eu não queria acertar. Eu estava tão ansioso todo o tempo. E eu me lembro de todo mundo que eu amo mais. Especialmente você, James. Isso é por isso que eu entendo se você me odeia. Mas eu quero que você conheça isso, James. Eu sempre amo você. Eu... Eu já estou morto. Eu não posso dizer para você me lembrar. Mas eu não posso esperar para você me esquecer. James. James. Você me fez feliz. Vou parar de falar sobre isso. Vamos ver o troféu. 10%. 10%. Olha lá. Tá quase. É... Derrote Mary. Simplesmente o final era esse. Muito foda. Soco no estômago do caralho, mas... Fazer o que, né? E aí estão os resultados. E... Free to go também. Catamos um... Outro troféu. Esse sim é do final, acho. Libere o final livre que é sair, basicamente. Então tem mais cinco para fazer agora. Eu sei que esse diálogo aí é longo pra caralho, cara. Mas de verdade, essa porra quase me fez chorar. Vocês dizem curtir quando eu coloco algumas coisas da história, assim. Então, mano, eu acho essa carta aí uma parada crucial para a grandeza que é esse jogo. Por isso eu resolvi colocar. Mas então, como eu falei agora, meu objetivo é ir atrás dos outros finais. Só que antes da gente repetir a campanha, eu resolvi fazer o sub-cenário que a gente joga como a Maria. E ele é bem rápido, na verdade. O cenário só mostra como foi o caminho da Maria até ir de encontro com o James. Dando insight de alguns sentimentos e pensamentos que ela tem. É bem rapidinho mesmo. Bom, o jogo em si tem seis finais no total. Mas, por enquanto, eu foquei em fazer os três finais padrões. Que, no caso, são o Liv, que eu já peguei ali. O Maria e o Wind Water. Para cada um deles, tu tem que fazer várias coisinhas bem específicas, cara. De verdade. Eu já falo mais sobre isso. Além disso aí, eu já tinha na cabeça que existia um troféu por zerar o jogo com a dificuldade extras de puzzle. E para liberar isso aí, é preciso zerar o jogo no Easy, no normal e no Hard também. Então, como a minha primeira run foi no normal, considerando as coisas que eu disse ali e que eu sabia que eu teria que fazer, eu fui atrás agora de fazer o final da Maria enquanto eu jogava no Easy. Logo no começo, eu já pego outro troféu. Por pegar um dos itens bônus ali, que no caso era a Serra Elétrica. Mas vamos falar da Run em si. No geral, ela foi bem tranquila. Só que eu tive que ficar prestando muita atenção em coisinha miúda, cara. Por exemplo, eu não poderia examinar a carta da Mary, nem a foto dela e nem a faca da Angela no inventário. Eu também não poderia ficar muito longe da Maria. Não poderia esbarrar nela, sabe, correndo. Além de passar bastante tempo com ela. Principalmente naquela hora que ela descansa no hospital. Do que eu vi na internet, não tem muito um consenso sobre o que seria esse tempo aí com ela. Uns dizem que tu tem que entrar na sala várias vezes e outros simplesmente falam que você tem que ficar um tempo ali, tá ligado? Esperando mesmo. Enfim, isso aqui não é um guia, como eu falo sempre. Então eu tô dizendo pra vocês, só pra vocês terem uma noção mesmo. E assim, obviamente que grande parte desse final aqui é não deixar ela tomar muito dano também. Então isso aí me deu um pouquinho de preocupação ao decorrer da run. Acho que o jeito é tentar correr pra caralho, vai. Aí chegando aqui... Tomou dano. Como eu falei, o único problema foram essas coisas miúdas mesmo. De resto foi bem tranquilo. Eu até peguei mais um troféu na parte do barco, por chegar na outra parte do lago em 80 segundos. Aí no final, como sempre, a gente confronta a Mary e derrota ela. E com isso, Jamie se encontra com a Maria novamente na saída do parque pra agora ficar junto com ela de vez. Eita! Warp Speed, eu peguei troféu de 3 horas. E Second Best, que é o final da Maria, né? Se eu não me engano. Eu vou ver ali, tá? Second Best é o final da Maria. E Warp Speed é completar Silent Hill 2 em 3 horas ou menos. É isso, justamente isso que a gente precisa pra run de 10 estrelas. E como a gente não vai fazer nem as duas boss fights finais, eu tô bem confiante agora então, na verdade. Porque a gente foi rápido até. E... Muito importante... Caralho, a gente pegou 161 itens também, ó. Dá pra ver ali. 161 itens, a gente pegou o suficiente. É a primeira vez que eu falo dessa run aí das 10 estrelas aqui no vídeo. Essa que é a coisa mais difícil que a gente vai ter que fazer pra essa platina aqui. Mas depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Só que assim, algo importantíssimo que eu fiz foi salvar cada um dos finais feitos em um save separado. Já que eles só contam de verdade se tu meter um new game depois de terminar o outro. Ou seja, não dá pra salvar em um ponto específico da run pra pegar um final, resetar e pegar outro, tá ligado? Da merda assim. Enfim, logo em seguida eu já parti fazer o final in water. Agora eu tava jogando no hard. Só que pelo menos os requisitos pra esse final aqui eram bem mais simples. Pra pegar ele, pra falar a verdade, tem que fazer algumas coisas bem parecidas com o que eu fiz pro meu primeiro final. Ou seja, escutar aquela conversa no corredor antes do boss, examinar algumas coisas específicas e tal. O que muda nesse final é que o James não aguenta o que aconteceu com a Mary. Então ele leva ela até o carro dele pra se jogar junto com ela no lago. Pra mim esse aqui foi o melhor final disparado, cara. Pelo menos se tratando dos sérios aí. Mas enfim, nesse momento eu tinha zerado em todas as dificuldades e liberado a dificuldade extra de puzzles. Então pra minha quarta run do jogo eu joguei nessa dificuldade aí, enquanto eu buscava o final rebirth. E se eu falei que o in water é o que eu mais gostei, esse aqui de longe foi o pior final pra mim. Pra pegar o rebirth tu precisa de quatro itens bônus em específico ao longo do game todo. E pra cada um desses aí que você pega, você ganha um troféu também. Sendo ele o White Chrism, o Book of Lost Memories, o Obsidian Goblet e o Crimson Ceremony Book. Conseguindo pegar todos eles no final, o James fica em negação com a morte da Mary. E por isso tenta usar esses itens aí pra reviver ela. Não trava agora. Tá, popô, enfim. IQ Test, esse aí a gente zerar no modo extra de puzzles. E Say Your Prayers, zerar com o final rebirth que tá escrito ali ó, ali. Agora finalmente chega o momento de eu fazer a run das 10 estrelas. Ela que é o motivo de todo mundo dizer que essa platina aqui é difícil pra caralho. Com alguns sites colocando ela até com uma dificuldade 9 de 10 inclusive. Como vocês podem ver ali embaixo, a cada run a gente recebe uma determinada quantidade de estrelas pelos nossos feitos na partida. E pra conseguir sair de 10 estrelas, tem vários requerimentos. E como são vários, eu vou listar eles aqui pra vocês, tá? Primeiramente, antes mesmo de começar a run, tu tem que ter todos os saves de todos os finais com exceção de dois. Ou seja, o Liv, o Maria, o In Water, o Rebirth e o Born from a Wish, que é o subcenário da Maria lá. Os outros dois que eu comentei ali que não precisa é o do Cachorro e do Ufo. Isso pelo menos pelo meu caso aqui. O Ufo é simplesmente um extra que não conta, só que a gente vai precisar fazer eventualmente pra um troféu. E o do Cachorro é o final que a gente vai fazer nessa run das 10 estrelas. Então eu vou pegar agora. E é melhor fazer esse final pra essa run aqui, mano. Já que além de eu precisar fazer ele, o jogo vai terminar também antes das duas boss fights finais. E isso vai ajudar muito com os outros requisitos. Mas então, como eu falei, isso aí é antes da run começar. Agora, pra run em si, eu vou precisar jogar no modo Hard, tanto em Action quanto em Puzzle, coletar 150 itens normais e mais 8 especiais, que são a Gem Azul, a Serra Elétrica, o Hyper Spray, o White Chrism, a Dog Key, o Book of Lost Memories, o Obsidian Goblet e o Crimson Ceremony Book. Matar 75 inimigos na porrada e mais 75 no tiro, tomando menos de 500 de damage durante a run toda, fazendo tudo isso em menos de 3 horas, passando da parte do barco em específico em menos de 80 segundos. E tendo direito a somente 2 saves durante o jogo todo. Ou seja, tendo tudo isso aí em vista, tem que estar muito bem claro tudo na minha cabeça. Mas pra ser sincero pra vocês, cara, eu tava realmente muito confiante pra fazer essa run. O que não acontece normalmente, cara, quando envolve tempo eu fico meio nervoso. Só que eu já tinha jogado tanto jogo que realmente isso aqui não parecia ser um desafio tão grande não. Enfim, logo no começo dessa run eu já consigo pegar o primeiro dos itens especiais, que no caso é a Gem Azul. E a partir disso eu fui seguindo meu caminho natural pelo jogo. Como eu disse antes, eu precisaria de 75kg com armas de fogo e mais 75 na porrada também. Acontece que o chutezinho do James também conta como porrada. Então o caminho mais fácil é derrubar o inimigo na bala e depois chutar eles. Não tem nenhum jeito de dar track nisso aí. Mas a parada boa aqui pra essas duas coisas também tem troféus. E eu não peguei nenhum deles até agora. Porque eu simplesmente passei as outras ruas viando dos inimigos. Isso vai me ajudar muito agora, cara. Já que eu vou saber exatamente quando eu concluir essas duas tarefas aí. Mas então, eu primeiro foquei nesse skill de porrada aí pra depois focar nos das armas. Tava tranquilo, cara. O grande problema tava sendo não salvar. Vamo lá. Vamo lá. Morrer de novo, talvez. Vamo lá. Morrer de novo, talvez. Vamo lá. Vamo lá. Ai, pronto. Ele já tá maimeado. Boa. beneficial. Jugave de novo. Vamos lá. acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Mano, por algum motivo Ele tá muito mais agressivo que o das outras zonas Não Mano, eu... Cara, eu dei muita bala já É tristeza demais ter que repetir o início desse jogo aqui várias vezes, cara Mas fazer o que, né? Eu só tenho dois saves, então eles são em pontos estratégicos Enfim, eu não vou falar de todos os itens especiais novamente Porque eu peguei na outra run, né? Mas depois de eu me encontrar com a Maria, eu pego um novo Que no caso foi a chave do cachorro A parte do hospital foi no mesmo pique que os apartamentos, cara Eu já sabia bem de cabeça o que eu tinha que fazer E a qualquer oportunidade que aparecia, eu farmava uns kills O grande problema foi que eu tomei bastante dano aqui também Então por mais que eu possa tomar 500 pontos Que é mais ou menos umas 5 vidas do James Isso tava já me deixando um pouco preocupado Pelo menos é aqui no final do hospital que o nosso primeiro save acontece Já que é muito fácil de simplesmente dar uma cagada no corredor do pirâmide red ali Então como eu não queria voltar tudo isso, foi aqui mesmo Bom, eu saí do hospital, mas eu ainda assim tava sem os kills de melee feitos Cara, isso aí me preocupou um pouco porque já era pra tá meio feito isso aí saindo do hospital Felizmente matando mais alguns inimigos ali nas ruas A confirmação desses 75 kills na porrada aí vem Então agora chegou a vez de eu só meter bala mesmo E é justamente essa parte aqui do jogo que eu uso pra farmar vários desses kills Eu faço questão de explorar o mapa inteiro fora da cidade Matando cada bicho que aparecesse Só de eu fazer isso aí eu já pego a maioria dos kills, cara O foda que demora pra porra E eu tomei vários danos bobos nessa brincadeira também, mano Até onde eu sei dá pra pegar esse troféu aí só nessa parte Mas como eu peguei alguns kills que faltaram do melee ali Eu fui conseguir isso aí só na prisão Show E keep your distance Tá, pegamos o troféu de 75 kills com armas de fogo também Só que, mano, de nada vai adiantar Se a gente não... Pois é, cara, eu tava tomando muito mais dano do que eu deveria Eu tava realmente ficando angustiado com isso Felizmente eu já faço o nosso segundo save um pouco antes da luta do Abstract Daddy O que me deixa mais tranquilo de não ter que fazer todos aqueles kills de novo, pelo menos, né A luta com ele é tranquila, dá pra alocar ele com o facão Mas eu optei por salvar antes disso pra caso desse merda Afinal, era uma possibilidade, né Agora, o que era certeza é que a luta do Erie e o barco seriam horríveis de passar Já que o Erie dá muito dano e o barco tem um tempo bem reduzido pra gente fazer É, o Erie aí logo em sequência já é o... A porra do negócio lá Aqui é tranquilo, né? O problema vai ser na próxima Ih, mano, a gente não pode tomar dano dos Abstract Daddy lá do hotel também, véi É muita parada Mano O que que essa câmera... Essa câmera... Mano, ela é ruim Mas nessa Boss Fight Isso Não Se eu tomar muito dano aqui, você pode reset, tá? Fica aí Posso resetar? Isso 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 Tudo bem Hum, tinha mais um Tudo bem Dois não Dois não Mano Não Ah, morreu Tá, eu tomei bastante dano, mano Mas tá morto Vamos lá Falhar no barco agora Lá, 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 lá Para de virar Tá, que pariu, velho Ah, só foram 45 segundos, tá? Já Dois Três Quatro Cinco Seis Ó, ele saiu Merda Lera Mano, eu fui muito bem nessa aqui Deu Caralho, deu Vamos ver se deu certo Só no final A gente vai dele lá, tá? Cara, eu não tomei quase nada de dano no Ed, velho Acho que tá de boa, mano Vamos de Ripley de novo? Eu tô com medo de tomar pro Abstract aqui, velho Pressione minha, matei os dois Matei os dois Mano Tudo bem Vai ser muito engraçado se a gente chegar lá Com um pouquinho a mais Por causa desses dois aí Ih Agora vê o final do cachorro Vamos ver do que se trata essa porra aí Tá aí Tchau 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 Eu quero meu troféu, por favor, no jogo. Música? De frente? Prontos? Eu acho que eu tropecei o dano, vamos ver. Tá bom. Eu ultrapassei por 25 pontos. Playing on the edge. É de zerar em dois saves, né? It all makes sense now. Zerar o final do cachorro. E é isso. A gente não conseguiu o irmão de 10 estrelas por conta dessa porra aí. Muito bom. Aquele abstract dead no final quebrou. Sinceramente, eu não tô triste não, velho. Tipo, beleza. Não foi. Mas caralho. Dá. Não é algo que eu vou ter que repetir. Tipo, é só... Ó, a gente... Vamos... Vamos deixar claro então. É um hit do edge que a gente pode tomar. Isso só. Essa aqui é a parada. Além de não tomar o dano do edge, a gente vai tá... Com essa sorte do barco aí, né, cara? Com esses dados aí, eu percebi que eu teria que fazer uma run praticamente hitless pra passar, mano. Isso considerando o save que eu tenho. De longe, essa foi a pior parte da run. O James não mira no lugar certo, cara. Pra quem não sabe, ele mira automático, tá? Tomei dano. Cara, já pensou? Tem outra possibilidade. O dano foi. Barco. 1 em 21. Cara. Vamos ver essa porra agora. Cachorrinho. Mano. Cara, é muito azar pra uma pessoa só, véi. Não tem o que fazer. Vamos de novo. Tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Claro que vai. Se não der agora, eu faço de novo. É isso que vai acontecer. Foi, cara. Porra. Hard to hit. Esse aí, não lembro o que que é. Ah. De fazer uma run com menos de 500 pontos de dano tomado. Cara, essa run tava uma merda de fazer essas vezes estrelas. Mas, véi, é melhor do que refazer tudo. Pelo amor de Deus. Foi, mano. Agora o que que a gente vai fazer? Eu acho que em meia hora a gente consegue platinar. Vamos lá. A gente vai dar load nesse conhecido nosso aqui. Pra pegar o final do UFO. Aí a gente pega o item que a gente precisa. Tá. Então a gente usa a pedra aqui. Talvez aqui. Aqui. Foi. Tá lá. É isso. É o Harry. É o Harry. É. Que da hora. Cheryl? Do que você está falando? Caralho! Ai meu Deus. Viagem do caralho, mano. Tá aí. Nossa. Bangado. E Never To Be Heard From Again. Tá aí. Final do UFO. Então isso nos deixa só com um troféu. Que é o que a gente liberou com a run de 10 estrelas. A gente só vai iniciar o new game. E pegar um item pra platinar. De fato. É uma caminhada ainda, mano. Puta. Agora eu me toquei de uma parada. Como é que vai ser o green hyperspray? O green hyperspray vai estar lá, velho. Porque assim. O spray não é definido de acordo com a última run. Eu não tô usando, tá? Eu tô preocupado. Pior que eu tô meio preocupado agora, velho. Já vi o troféu do DC em ser o último. Mas aí. Às vezes o cara fez arma de 10 estrelas por último também. Eu salvei o do UFO. Entendeu? Em cima não foi. Mas até onde eu sei, tipo, é a última run que conta. Então. Tá aqui o trailer local do último troféu. Que é, no caso, pegar o green hyperspray. Vamos pegar essa porra. Vamos ver se vai ser isso mesmo. É azul. Esse aqui é o da run de 10 estrelas. Como é que eu deleto? Dados de jogo ou utilidade de dados salvos? Eu nem quero saber. Qual que era esse? Aqui está. Um momento. Ai, meu Deus. Who needs a gun? Caralho. E a platina? Puta que pariu. O bagulho é azul, velho. É tomar no cu. Enfim. O último troféu é de pegar o green hyperspray. É isso. A gente só consegue isso com a run de 10 estrelas. Mano. Esse jogo aqui é sensacional. Quem já jogou sabe a história, o gameplay, tudo, tudo. De fato, é um jogo sensacional, mano. Eu não sei se eu falei no vídeo, né? Isso aqui vai pro vídeo. Essa platina aqui é considerada 9 de 10 pelo Passing Profiles, né? Em média. Acho que essa nota é uma média do que eles fazem, né? Cara, ela não é difícil assim. Não é mesmo. A última run realmente é desafiadora. Você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você tem que pensar em muita coisa ao mesmo tempo. Fazer, sabe? É um monte de coisa pra tu prestar atenção. Complica um pouco. Se você não... Não fizer algumas partes direitinho. Mas eu acho que qualquer um que goste do jogo tem a capacidade de fazer 100%, tá ligado? Não vai ser algo que vai ser impossível. De fato. Eu convido a você que gosta do jogo e desistiu da platina porque é a 9 de 10. Tenta. Falando sério. Tenta. Vai da boa. No mais, se você gostou do vídeo, dá like e se inscreve, cara. Silent Hill 3, porra. Homecoming. O Danpour. Enfim. Tem vários. Dá like. Essa platina aqui durou cerca de 35 horas. E valeu cada uma delas, cara. Eu me diverti muito tentando pegar cada um dos finais desse jogo. O fator replay é legal demais, velho. Eu realmente ficava empolgado em ver os meus status no final de cada run ali, na moral. Sem falar na história, cara. Aqueles diálogos finais com a Mary ali é realmente de cortar o coração. Esse jogo realmente dispensa elogios. Só a versão do Play 3 que é meio cagada e escura demais, mas tudo bem. Eu continuo esperançoso e ansioso pro remake dele. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem aquele like, comentem e se inscrevam, tá? Realmente ajuda bastante o canal e motiva a cada vez trazer mais coisas. Inclusive, a próxima platina aqui será do Bioshock 1. Beleza? Obrigado por tudo mesmo, rapaziada. Um abraço. Beleza? 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 Beleza?